Páginas de um livro que nunca foi lido no banco da praça Nomes de guerra, corpo na cama, dólar falso O quarto dela não tem janela, flores de plástico É tudo junto e misturado, casaco de visor e bucetinha de coco E bucetinha de coco E bucetinha de coco E bucetinha de coco Flor de cacto, gilete azul, arco-íris Cachorrinho de pelúcia, oncinha pintada, coelhinho peludo Uma lança no escuro, olho do cu, no meio do mundo Quem serei eu, quem será ela, razão e ficção E bucetinha de coco E bucetinha de coco E bucetinha de coco E bucetinha de coco Jogia-me esquecendo os adornos e os gestos com que se reveste O seu mistério, as suas plumas, as suas pérolas Todos os seus versos, a flor do laço, as quimeras Amel de diamante, robinho cravado Pulseira de ouro E bucetinha de coco 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 A bucetinha de coco A bucetinha de coco Páginas de um livro que nunca foi lido Num banco da praça A bucetinha de coco